Hoje! Mãozinha lá em cima! E aí, Fátima! É hoje! É hoje! Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E pede a minha noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá e encosta Que assim você me deixa louco Faz assim Um jeito com sabor de quero mais Sem fim Não fala nada e vem que hoje eu tô Afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim, pra mim Hoje você não escapa De que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar Hoje ninguém volta em casa Você é meu brinquedo Porque eu quero te pegar Gostoso Hoje você não Foi bem que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Você é meu brinquedo Porque eu quero te pegar Porque eu quero te pegar Gostoso Hoje É hoje É hoje É hoje É hoje eu tô querendo Hoje É hoje É hoje Ei, Jennifer É hoje eu tô querendo te pegar Gostoso